Olá, minha galera! Um grande abraço! Estamos de volta no canal Nécio Costa Narrador para te trazer as principais notícias da Série B do Campeonato Brasileiro. Sampaio Corrêa, Futebol Clube, encontrou uma viagem desgastante ontem. Chegou pela madrugada em Santa Catarina. Vamos destacar também os resultados de ontem. Os jogos de hoje, o Havaí e a expectativa, a galera já esgotou os ingressos. Então o torcedor vai lotar as dependências da ressacada. Libertadores têm decisão hoje. Estas e muito mais aqui no canal Nécio Costa Narrador. Estamos só começando! Minha galera, quero recomendar mais uma vez que você inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Por que eu estou falando isso? Porque amanhã o jogo do Sampaio Corrêa e o Havaí na ressacada, Havaí e Sampaio, nós estaremos retransmitindo esse jogo aqui, transmitindo esse jogo para você aqui em todas as suas emoções. Então para você participar da nossa live, inscreva-se no nosso canal. O YouTube, por enquanto, só liberou para quem está inscrito no canal. Então inscreva-se no nosso canal, Nécio Costa Narrador. E amanhã, a partir das 15 horas, esteja antenado conosco no jogo Havaí-Sampaio Corrêa, 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, galera, a tricolor está preparada para o jogão do Sampaio Corrêa para fechar a temporada 2022? Isso mesmo. O Sampaio realizou seu treinamento final ontem, posso dizer que foi o treinamento final, treinamento de bola para ajuste lá do técnico João Brigatti, lá no CT José Carlos Macieira. Às 16 horas, o time embarcou com destino a Florimpa, lá em Santa Catarina, capital catarinense, só que ficou em Brasília e às 20 horas, quando o voo pousou, e depois permaneceu em Brasília, fez uma conexão às 23 horas e 30 minutos, com destino a Florianópolis, chegando lá a 1h30 e no hotel somente depois das 2 horas da manhã. Descanso total para a moçada, que ainda vai realizar hoje à tarde um treinamento leve para desintoxicação muscular no CT do Figueirense. Aí sim, o técnico Brigatti vai definir a equipe que entra em campo diante do Havaí na ressacada. Por enquanto, só aquela nossa especulação, o Sampaio Corrêa deve ter o goleiro Luiz Daniel, ele já confirmou o Maurício, esse está confirmado, o Maranhense e o Maurício na lateral direita, mesmo o Watson tendo se recuperado da lesão. Então o Maurício será o lateral, o Godoy continua ao lado do Nilson Júnior, o Éder Lima ou o Watson, lá pela lateral canhota. No meio de campo, Betinho, ao lado do Ferreira, com Eloir ou ainda o Léo, o Léo Arthur. No ataque, Pimentinha não viajou com a delegação mais uma vez, o Pimentinha não viaja com o Sampaio Corrêa. Aí ele vai colocar quem lá na peça de ataque? Pode ser o Jean, ainda centralizando o Ciel ou o Jackson, e pelo lado esquerdo vai ter o Ronei, que vem se apresentando muito bem, desde que o Brigado chegou aí no Sampaio Corrêa. Esse pode ser o 11 do Sampaio Corrêa para encarar o Havaí, mas o Brigado diz que só vai mesmo divulgar momentos antes da partida. Há quem diga que o Pimentinha tem medo de viajar de avião. Será possível, Pimenta? Fala sério, meu brother Anderson. O negócio é o seguinte, galera, será que aquela busca do meu que ela faz realmente sentido? Foi por medo de avião, aquele negócio todo, o Pimentinha. Mas é isso, o Sampaio Corrêa tem um time forte para encarar o Havaí, mesmo sem o Pimentinha. O Brigado trabalhou bem a moçada para esse confronto e vai colocar a força máxima agora sem o Pimentinha, porque ficamos então cientes de que ele não viajou com a delegação tricolor. Por quê? Dizem mais uma vez problemas musculares. Mas o Havaí, a torcida do Havaí esgotou todos os ingressos da ressacada. A belíssima ressacada terá 100% de público, ou seja, 17.800 torcedores estarão lá nas arquibancadas empurrando o time do Leão da Ilha para cima, do Sampaio Corrêa, para buscar o tão sonhado acesso, o seu retorno à elite do futebol brasileiro, pela décima primeira vez. O volante Bruno, ele diz o seguinte, Bruno Silva, diz, olha, dá um frisinho da barriga. Aqui, véspera do jogo, nós temos que respeitar o aniversário, é claro que a gente vai ser empurrado pela nossa torcida, nós estamos focados em chegar à elite do futebol nacional e a força da torcida nas arquibancadas, o torcedor vai ser muito importante. O Edilson, por sua vez, que vai substituir ao lateral Jean, ele diz que espera o acesso, já bateu na trave a primeira vez, e agora, ele que começou inclusive nas bases do time do Havaí, teve fora, retornou para o Havaí, e espera desta vez que tudo dê certo, e que vai escrever o seu nome na história, gravar o seu nome como um dos maiores do time do Havaí. Então, aí, ficamos na torcida, também, por um grande jogo que possa acontecer, que vença o melhor amanhã entre Sampaio Corrêa e Havaí. A gente sabe que CRB, que CSA, Guarani, todos estão apostando no Sampaio, mas para que o Sampaio Corrêa faça a sua parte também, que o Sampaio vai fazer, eu tenho certeza, vai jogar o jogo, o time tricolor, tanto o CRB quanto o CSA e o Guarani, terão que fazer a sua parte, para vencer os seus jogos, porque o Havaí depende só de si, diante do time tricolor de São Paulo. Vai ser um grande jogo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E tem um árbitro bom aí para marcar esse confronto. A escala da arbitragem para esse confronto foi bem picotada, né? Com o árbitro do Rio, um de outro estado, um de outro estado, então vamos ver como é que ficou aí. Não é só de uma praça que vem para esse confronto. Nós teremos o árbitro muito experiente, ele já apitou sete vezes na Série B, inclusive apitou o jogo do Havaí contra o Brusque, que terminou empatado em 0x0. Então, Marcelo de Lima e Henrique é o árbitro da partida, o Marcelo é muito experiente. O árbitro assistente número um é o Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul. Aí, assistente número dois é Márcia Bezerra Lopes, Caetano e vem de Rondônia. Quarto árbitro será Evandro Thiago Bender, de Santa Catarina. Aí, o árbitro VAR será Rodrigo Carvalhais, de Miranda, do Rio de Janeiro. O assistente do VAR é Silberti Siskin, também, do Rio de Janeiro. E o observador do VAR será Márcio Eustáquio Souza, Santiago, de Minas Gerais. Então, é muita gente para marcar esse jogo. Esperamos que a arbitragem esteja muito bem. E eu acho que está bem encomendada pelo Marcelo Lima e Henrique. Já que estou, então, sete vezes na Série B do Campeonato, outras tantas vezes pela Série A, um árbitro reconhecidamente, um árbitro de respeito no cenário nacional. Esperamos que ele faça uma grande arbitragem, porque é um jogo, um pôr de mais importante nesta última rodada da Série B. Esses jogos, essa última rodada, já tivemos dois jogos. Náutico 0, Cruzeiro 0. O jogo foi lá no Mineirão, na despedida do Ralfael. Sobe, zentão, Cruzeiro, não conseguiu vencer. 0, Cruzeiro 0, Náutico. Tivemos, também, ontem, Ponte Preta, 3x2 em cima do Coritiba. E olha que o Coxa colocou 2x0, mas a Macaca foi buscar o resultado. 3x2, então. Aí, os jogos deste domingo para fechar esse campeonato brasileiro. Vitória vai pegar o Vila Nova. Vitória desesperadamente em busca da vitória, que jogo complicado. Havaí recebe o Sampaio Corrêa, jogo que nós vamos transmitir. O Havaí só depende dele. Operário contra o CRB. O CRB precisa vencer o jogo. Se quiser, sonhe ainda com o acesso. CSA contra o Brasil de Pelotas já rebaixado. O CSA sabe que precisa da vitória. E o jogo será no Rei Pelé. Londrina e Vasco da Gamba. O Londrina joga no café, precisando também da vitória desesperadamente para cima do time Cruz Maltino. Goiás e Brusque, só para cumprir tabela. O Goiás já subiu. Botafogo e Guarani. O Guarani precisa da vitória. O jogo será no Newton Santos. E o Botafogo comemorando o título, a festa do fogão. O Remo precisando da vitória só dele para se manter. E aí rebaixar a vitória, rebaixar a Londrina. Porque se o Remo vencer, já era para a Londrina e para a vitória, qualquer que seja o resultado. Então o Remo só depende dele dentro do confiança. O jogo será no estádio Baenão com casa cheia, derramando de gente. É isso aí. Então é isso, minha galera. Aqui os jogos de hoje pela série B do Campeonato Brasileiro. Para esse confronto, Sampaio Corrêa e Havaí. O Havaí e Sampaio Corrêa na ressacada neste domingo. O professor Bebeto Corrêa traz a sua expectativa para o jogo. A bola é sua, professor Bebeto. Havaí e Sampaio fazem neste domingo às 16 horas no estádio da ressacada um jogo cercado de muitas expectativas. Já que o Leão da Ilha, com 61 pontos, depende só de si para conquistar o acesso para a Série A do ano de 2022. O time do Havaí, precisando vencer, fez promoções e os torcedores fizeram fila na bilheteria. E os ingressos já se esgotaram para esse grande duelo entre as duas equipes. Já o Sampaio, depois de uma semana cheia de trabalho, viajou para Florianópolis com a certeza de fazer um grande jogo. O técnico João Brigatti vai poder contar com as voltas de vários jogadores. podendo assim formatar uma equipe bem qualificada para buscar uma vitória para melhorar sua posição na tabela. O técnico Claudinei Oliveira, depois de realizar hoje seu último treino, também já tem em mente seu time titular para buscar classificação. Os jogadores do Sampaio prometem jogar com muita dignidade, garra, atitude para que possam se despedir da Série B e da temporada em grande estilo. Um grande abraço para o Soberberto Corrêa. E hoje temos Libertadores, né? O Brasil inteiro aí está ligado hoje na decisão que começa às 17 horas. O Palmeiras não está definido, o Flamengo também não está definido, está todo mundo escondendo o joguinho, mas é o certo, né? Escolha aí do aniversário porque vale título da Libertadores para Palmeiras e Flamengo. Então julga às 17 horas. Agora, o time da arbitragem, a gente já sabe, é o trio da Argentina que vai marcar esse compromisso. mas tem gente da Colômbia, tem gente do Chile, então vamos ver como é que será a equipe da arbitragem para esse confronto. A arbitragem é a Argentina e tem o árbitro principal é o Néstor Pitana, o árbitro assistente número um é o Juan Pablo Belati, número dois é o Gabriel Chá de todos da Argentina e até o quarto árbitro também é o Facundo Tello da Argentina, o Maximiliano del Iesso também argentino, ele é o quinto árbitro. no VAR vamos ter Júlio Bascunhan do Chile e no VAR Guermann Delfino da Argentina. O assistente de VAR é o Alexander Guzman da Colômbia e o também árbitro assistente de VAR é o Leodan Gonzalez do Uruguai. Para você ver que tem muita gente trabalhando aí nesse jogo, uma grande decisão, vamos esperar que faça um grande jogo tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Grande abraço minha galera, voltaremos amanhã já na expectativa do jogo do Havaí com o Sampaio Corrêa na ressacada todas as emoções. Você acompanha aqui também no canal Laércio Costa Nardo, portanto, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado da nossa live de amanhã. Fique com Deus, um grande abraço, valeu a sua companhia e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!